Em São Paulo, médicos do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual realizam hoje uma paralisação de 24 horas. Os trabalhadores reclamam das condições de trabalho e dos baixos salários. Mais de mil médicos trabalham no hospital. Bom dia, bom dia. A principal reivindicação é a questão da carreira médica e condições de trabalho. Então, isso se aplica a praticamente todos os hospitais próprios do Estado. São 70 hospitais próprios do Estado, aproximadamente 70. E o Hospital Servidor é um deles. Nós temos dois outros pontos de pauta que fazem parte das nossas reivindicações, que são a autarquia especial, que seria uma nova forma de se administrar a instituição, que tem um regimento muito antigo, que é da década de 70, 1970, E a outra coisa é uma gratificação que a gente chama de GDANSP, que já existe há 17 anos, mas ela teria que sofrer uma modificação e até hoje isso não chegou à Assembleia Legislativa. Nós somos um hospital de convênio, quer dizer, nós temos recurso próprio, nós poderíamos ter uma desvinculação da política pública estadual, já que a gente tem orçamento próprio, para ficar um pouco com liberdade administrativa de contratação de pessoal, para a gente poder alavancar uma série de coisas da instituição. Os salários são baixíssimos, que não motivam ninguém, não só aqui no hospital, acho que toda a rede pública estadual, é o pior salário que existe. Então, abre-se concurso, mesmo no hospital e fora aqui, e fecha o concurso e ninguém se inscreve. Há áreas que não tem mais médicos de algumas especialidades. Ele passou em maio na pediatria e eu não consigo marcar de novo. Ele deveria passar todos os meses para acompanhar e eu não consigo marcar. A gente é obrigado a ficar doente, morrendo uns poucos aí. Eles têm que pôr mais funcionário e aumentar o salário.